Salve, salve rapaziada, eu sou o Guilherme e você está no canal O Cibernético, dessa vez eu quero comentar um pouquinho aqui com vocês Coisas que me impressionaram no Galaxy S10 e S10 Plus, no caso esse daqui é o S10 padrão mesmo, mas eu já peguei o Plus para testes Então eu resolvi fazer este vídeo, esse daqui ele está com essa capinha da Samsung, Clear View, muito bonita, você coloca aqui, ela abre e desbloqueia na hora Você fecha, também você consegue ficar vendo as coisas no Huawei Zone, tá, mas eu não vou falar isso que me impressiona, porque isso tem desde as antigas lá A primeira coisa só de abrir a tela, que me impressiona que vocês estão vendo aqui, o brilho já está, nem está no máximo Olha só a nitidez dessa tela desse papel de parede, cara, é muito bonito, muito bonito mesmo, isso daqui não tem como não se impressionar Na verdade todas as telas da Samsung me impressionam, desde o S6, S7, parecia que a tela estava saindo para fora do smartphone Essa daqui ainda mais, olha, não parece que a tela está saltando para fora na sua mão A nitidez é incrível, ele possui uma tela daquela Dynamic AMOLED e parece que por ela ser menor também, ela tem uma nitidez um pouquinho melhor que a do Plus Deixa eu estar desbloqueando ele aqui Só que os dois são incríveis, cara, até a tela do S10e, só que ela é de mais baixo custo, mas você consegue estar vendo tudo com perfeito estado Deixa minha câmera focar aqui, né, esse que é o problema, você não consegue enxergar os pixels e se aumentar o brilho no máximo, do máximo, olha só Até estoura seu olho de tão bonita que é, tão viva Eu estou falando isso porque eu ainda não peguei a tela do Note 10 Se você dá uma olhada na linha Note, as telas possuem ainda mais nitidez que essa daqui Então é uma tela mais brilhante, para quem não sabe, nitidez é uma medição aí que dá do brilho Quanto maior, mais brilho a tela tem e melhor é também, né, pelo menos na teoria E não tem como eu não falar isso porque isso me impressionou de verdade Tirando a tela, outra coisa que me impressionou, pode parecer bobo para muitos, mas é o seu design Ele é bem fino, ainda que essa capinha aqui dá um pesinho a mais, uma largurinha a mais para o aparelho Mas o design impressiona, principalmente desse S10 aqui no modelo padrão Já que ele é menor, se encaixa melhor na minha mão, porque eu tenho uma mão menor, né Eu gosto de aparelhos com telas grandes, eu até prefiro Só que às vezes é legal você pegar um aparelho mais compacto nos dias de hoje Que só tem telas aí acima de 6, 7 polegadas, a tendência é aumentar cada vez mais Só que o que dá o destaque mesmo para o design, deixando ele ainda mais moderno É o sucessor do Infinity Display, que tinha no S8 e no S9, que já era bem atual Aqui temos o Infinity O, que é esse recorte a laser aqui no canto da tela Abrigando a câmera e alguns sensores, o que significa que você consegue ter mais tela com menos bordas Uma proporção de tela muito boa, entregando cada vez mais para o usuário E também eu gostei mais dessa versão aqui, apesar dele ter a desvantagem de ter apenas uma câmera frontal Se a gente olhar para o lado bom, uma câmera frontal ocupa menos espaço quando você está assistindo vídeo Fazendo essas coisas, né, já que a câmera dupla ficava num formato redondo de pílula aqui E daí ocupava mais tela ainda, né Então isso daí também é uma coisa que me chamou atenção nesse modelo aqui que eu gostei bastante Tirando essas coisas básicas que a gente já tinha visto, que também me chamou atenção É o Wireless Power Share, que eu já fiz um vídeo exclusivo falando somente disso Você desce aqui a central e vem aqui, ó, o Wireless Power Share, ativa Eu no momento não tenho nada para mostrar para vocês, né, mas quem quiser ver o vídeo vai estar em cima Beleza? Depois você confere lá Você conecta aqui, ativa ele, pode fechar o seu aparelho Vocês estão vendo essa luz azulzinha aqui? Coloca ele aqui Daí você coloca o outro aparelho, seja lá o que for Vamos supor que esse vaso é um Galaxy S9 Você coloca aqui em cima e pronto, vai começar a carregar Nossa, que exemplo idiota que eu dei, mas vocês entenderam, né? Isso daí sim é uma coisa que impressiona, apesar de não ser, ó, incrível que vai mudar a minha vida É uma tecnologia que move o mercado sim, já que outras empresas também estão colocando Como a Huawei nos seus aparelhos mais modernos aí Então, achei bem legal Na verdade, a Huawei colocou primeiro que a Samsung, tá? Mas é legal a gente ver, né? Tem que ter uma rixa entre as empresas aí, senão não vai para frente De cara também, eu não posso esquecer de mencionar O leitor de impressões digitais ultrassônico aqui na traseira Olha só, já cadastrei ele no meu outro vídeo E sim, impressiona Apesar dele ser lento, bem inferior que um leitor de impressões digitais físico Como o do S10e, que fica aqui, que é mais rápido, mais funcional Ele é legal sim, também é uma tecnologia que ajuda a mover o mercado Você desliga a tela assim, só dá dois toquinhos aqui, ó Mais ou menos aqui perto do botão E pronto, você coloca e já foi E vale destaque também mencionar Que na última atualização que teve Na verdade, já faz um bom tempo Ele melhorou a estabilidade Que era bem mais lenta O pessoal fala Eu não consegui presenciar isso Talvez os aparelhos que eu peguei já tinham atualizado, né? Mas, se a gente vir aqui em formação de software Tá na versão da One UI 1.1 Também aqui em atualizações de software A última atualização, o último update de correção Foi 29 de julho de 2019 Então, é bem recente aí Tirando isso, vamos falar agora sobre a câmera Tá, a câmera me impressionou bastante Já falei isso um monte de vezes Tá, 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 vocês já estão careca de saber Tem aqui a câmera tripla Que ela é muito linda, é muito bonita, né? Linda não Na verdade, ele fica parecendo um sinaleiro aqui Só que ela é funcional Isso que importa, né? Enfim, design é questão de gosto Se a gente vir na câmera, impressionou Você vir aqui, você pode estar utilizando as três câmeras Sim, geralmente nos smartphones que eu pegava aí Só tinha uma câmera que não era para o usuário Era apenas para medir profundidade Aqui não Aqui todas as câmeras são para o usuário Ó, aqui A gente pode ver pelos risquinhos Essa daqui é a câmera principal Essa daqui é a câmera ultra-wide Olha só o tanto de coisa que ela pega Ó, pegou a mesa inteira aqui E a câmera zoom Essa daqui é a câmera zoom, olha só Ideal para você tirar fotos assim A longa distância Também chamada de telephoto, né? Enfim, isso daí vocês já sabem Para fotos ele impressiona Mas o que me chama atenção Mesmo é para vídeos Já que a frontal Consegue estar gravando agora a 4K Coisa que antigamente só gravava até 2K As câmeras dos aparelhos anteriores Que já era excelente, né? Só que ele melhorou ainda mais A Samsung, eu não sei como que ela consegue Nenhuma empresa consegue estar melhorando assim De um ano para o outro As câmeras dando aqueles saltos Você pega o S8 O S9, ela colocou a câmera variável Sempre está incrementando coisas E aqui, como é 10 anos Da família Galaxy S10, né? Tem todas as tecnologias anteriores Como, por exemplo Aquele foco dual pixel Que veio no S7 Tem a abertura variável Que veio no S9 Tem inteligente artificial Que veio no Note 9 Ele consegue reconhecer várias cenas Então, tudo que tinha A Samsung não retirou Pelo menos a maioria das coisas E sim, ela só somou Ó, vocês estão vendo que Eu estou gravando aqui com o meu S8 E o que vocês acham? A câmera dele, para mim, é excelente Até na questão de vídeos Ainda que aqui, ó Nem está um ambiente tão bem iluminado Mas eu estou improvisando aqui Então, linha S domina Cara, é bom demais Mais legal ainda que isso É as novidades Que ele veio agora Com a super estabilização de imagem Que para mim é excelente Não preciso nem mencionar O ano passado ele tinha vindo Com o super slow motion Até o 964 por segundo Continua com isso também Só que acrescentou isso E também acrescentou O microfone estéreo Sim, você tem uma captação De áudio incrível É uma das melhores captações de áudio Que eu já vi Se eu não me engano Esse aparelho aqui Tem três microfones Que te ajuda, assim A estar captando vídeos Cada vez melhores Antigamente a Apple Pelo menos na minha opinião Superava a Samsung em vídeo Só que agora Nem isso mais Ela está conseguindo, né Já que a Samsung Correu atrás do prejuízo E conseguiu entregar Uma câmera excelente Tá, chega de falar de câmera Senão vou ficar O dia inteiro Falando disso daqui E por fim aí Mais uma coisa Que eu achei legal Eu poderia estar falando Do hardware Só que O hardware não é tão impressionante assim Já que essa versão Ela é Exynos Não é a versão com Snapdragon Só que uma coisa Que me chamou atenção Pelo menos pra mim Eu sei que pra quem Pega aparelhos no lançamento Não se impressiona tanto Mas eu me impressionei É o poder que ele tem Pra conseguir deixar Aparelhos abertos Em segundo plano Aqui nem tem tanto Mas eu mostrei isso No meu outro vídeo Ele tem 8 GB de RAM Eu estava acostumado Com aparelhos de 4 No máximo 6 Então o dobro de memória RAM É pra conseguir deixar Sem travar Sem fechar no caso E sim Ele consegue fazer isso Volta realmente Da onde você parou Volta aqui No mapa estava aberto Também volta Esses aplicativos Com menos memória RAM Eles ficam travando Pra quem fala Que memória RAM Não dá diferença Dá sim Porque os aplicativos Em segundo plano Ficam reiniciando toda hora Isso é chato Pra quem não liga Beleza Pode pegar um aparelho Mais fraco aí Mas pra mim Memória RAM Faz bastante diferença sim É lógico que ele não é perfeito E tem vezes Que os aplicativos fecham sim Reiniciam Já que São bem pesados E precisam de mais memória Fotos Foi da onde Parou Vamos ver aqui CPU-Z Esse aplicativo Ela voltou Da onde estava Ele não fica com aquelas Frescuras Então Isso é uma coisa Legal Bom Falei 5 coisas aí Que eu gostei Que me impressionaram No Galaxy S10 Plus E no outro vídeo Eu vou estar falando 5 coisas que eu não gostei Que eu acho que poderia ser melhor Beleza Então Já confere aí no card aí em cima Se eu lembrar de estar deixando Espero lembrar Daí você confere aí E é nóis Beleza Então é isso Abraços Até a próxima Valeu E fui Tchau Tchau Tchau